Com você, o nosso povo, o nosso de cada dia, tá? E a gente vai voltar na casa da jovem Lucy Gardi. Ela que semana passada a gente mostrou a história dela. Ela sofre de uma doença degenerativa. Precisa de algumas coisas pra melhorar a vida, dar mais qualidade de vida pra o quartinho, o local onde ela mora, né? Lembra do caso dela? João Tiago tá aqui comigo e parece que vai... Boas notícias! Cadê João? Cadê João? Cadê tu, João? Isso mesmo, João? Olha ali, boas notícias são uma coisa que a gente adora dar. E hoje eu só tô dando boa notícia e isso já é uma coisa muito boa, já me deixa muito feliz. A gente fica sempre muito feliz de ver que o trabalho da gente tá trazendo resultado na vida das pessoas. Eu tô aqui com a Dona Maria José, ela é mãe da Lucy Gardi. Vocês conheceram a história dela na semana passada? Mas eu vou pedir pra Dona Maria José contar um pouquinho mais da história da Lucy Gardi pra gente. Lucy Gardi ganhou esse nome, primeiro, eu acabei de saber disso, em homenagem à médica dela, né? Porque quando ela nasceu foi um pacto complicado, teve uma série de dificuldades e a senhora quis homenagear a médica. Ela não esperava que a vida fosse trazer tantos desafios pra ela, né? É, na verdade foi. A gente passou três meses no hospital do HU e essa médica nos cuidou muito bem. E eu senti o desejo de, em agradecimento aos cuidados que ela teve com a gente, colocar o nome dela. Muito bem, uma bela homenagem. A Lucy Gardi tá aqui com a gente também. Vem pra cá, Almeida. A gente tem coisa boa pra mostrar pra Lucy Gardi. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Lucy Gardi tá aqui, deitadinha. Lucy Gardi, a gente veio pra trazer boas notícias pra você. Tudo bem contigo? Tudo bem. Como é que tem sido esses últimos dias? Desde que a gente trouxe a sua história pra TV, como é que tem sido pra você? Uma bênção. Só tenho a agradecer a cada um, filho de Deus, que compartilharam o que tinham comigo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos. Muito bem. Lucy Gardi, muita gente já começou a ajudar vocês, né? A gente já recebeu doação de fraldas, recebeu doação de um monte de coisas, que inclusive a gente tá trazendo pra cá. E essa é uma das boas notícias, Erli, que eu quero contar hoje. Lucy Gardi, eu vou ali na sala rapidinho mostrar tudo que o pessoal tá trazendo pra você. Olha só as doações que estão chegando nesse momento aqui em Bahia pra Lucy Gardi. Tem fraldas que ela tanto precisava. O pessoal doou dinheiro, já comprou remédio, ômega 3, muita coisa. Tem muito mais coisa. Nossa assistente Neto aqui já tá fazendo esse trabalho de trazer as coisas aqui pra dentro. Olha só o tanto de doação, o tanto de fralda, benefício que tá sendo trazido pra Lutegarde. Dona Maria José, isso é uma bênção na vida de vocês nesse momento. Tão difícil, não é? Com certeza, muito difícil porque passamos seis meses no Rio de Janeiro, vivendo de doações lá no Rio de Janeiro. E até aqui, Deus tem colocado anjos nas nossas vidas para nos ajudar. Porque não é fácil, dois anos e seis meses eu não tenho salário, ela também não tem. E às vezes fica pouco, mas nunca faltou. Mas nós só temos a agradecer a Deus, porque sempre que eu oro, eu peço a Deus que coloque anjos nas nossas vidas. E a TV Tambaú é um desses anjos que chegaram através da Tereza Raquel, que também eu agradeço muito a Tereza, que se movimentou pra esse milagre acontecer na vida da gente. Muito bem, olha aí, nosso assistente Neto tá já fazendo aqui o desembale pra mostrar o que é que o pessoal tá trazendo. Agora, vocês estão pensando que essas aqui são as boas notícias que eu vim trazer? Não é só isso, não. Maria José, a situação da Lutegarde exige que ela tenha uma cama especial, não é verdade? É sim, a cama especial, porque eu tenho problema na coluna e não tenho condição de tirar ela da cama, porque são três pessoas. Aí a gente precisa da cama que regula a altura para que eu possa tirar ela da cama pra cadeira, sozinha. Porque nós não temos condição, porque eu já dou uma gratificação, uma pessoa, pra me ajudar a colocar. Hoje, ela tem essa cama, que é uma cama médica, é uma cama especial já, uma cama hospitalar. Mas não é a cama que vocês precisam ainda. Tem que ser uma cama melhor. É, porque quando a gente saiu do Rio de Janeiro, a médica disse que ela precisava viver na cama hospitalar. E lá, sem eu ter nada, eu disse à doutora, pode me dar a alta dela, porque eu já tenho a cama. E a gente não tinha a cama. Aí quando chegou aqui, veio essa bênção. A gente já conseguiu a cama. Agora, é necessário uma bênção maior. Olha, dona Maria José Lutigardi, essa bênção chegou hoje. Hoje à noite, um doador fez essa doação e essa cama vai ser trazida pra vocês hoje à noite, aqui pra Bahia. Aquilo que vocês precisavam, que vocês pediam, que vocês tanto desejavam, que ia facilitar e ajudar a vida de vocês, tá chegando hoje à noite uma cama especial para Lutigardi, dona Maria José. Sou muito grata a todos que fizeram essa reportagem aqui na minha casa, a todas as pessoas que nos ajudaram. Sou grata, porque eu só tenho a agradecer a Deus, a todos, a todos. Eu não tenho palavras, é só agradecer a tudo, a todos que fizeram esse grande milagre na vida da gente. Porque o que eu tinha era só pra esse mês. E agora, olha aí. A gente retribuiu aí com isso tudo, que dá pra mais de dois meses agora, quer dizer. E eu espero que saia a perícia da aposentadoria dela, para que a gente possa doar pra outras pessoas aquilo que a gente tá recebendo hoje. Quando ela se aposentar, a gente possa ajudar outras pessoas também. Porque o nosso propósito é esse. Você vê como é o coração das pessoas, né, Erli? As pessoas pensam, ah, eu vou receber, vou receber, vou receber, vou receber. Dona Maria José já tá falando aqui em poder dar, poder ajudar outras pessoas. Eu quero falar com a Lutigardi mais um pouquinho aqui. Lutigardi, vai ter mais conforto? Vai ter mais facilidade pra viver? Vai ser melhor pra você? Com certeza. Somente eu não poder tomar meu banho todos os dias. Será muito bom. Porque tomar banho em cima da cama é muito ruim. Ru, ruim, ruim, ruim. E agora já vai ter condições de fazer um banho melhor. Isso. Lutigardi, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe esse momento de vitória, tá? Espero que vocês consigam aí superar esse momento. Que você consiga aí vencer isso. Porque afinal de contas, Deus tá no controle de todas as coisas, né? É tudo que eu mais quero. Agora, eu tava ouvindo a Dona Maria José falando que vocês querem convidar a Erli pra vir tomar um café. É isso aí? Isso aí, Erli. Eu quero você aqui na minha casa, viu? Eu quero você aqui na minha casa. Pra tomar um cafézinho em Dona Maria José. Olha aí, Erli. Convite tá feito pra você vir aqui tomar esse cafezinho com o Lutigardi. Compartilhar essa vitória junto com ela, com a Dona Maria José. Vamos mostrar aqui, Almeida, mais um pouquinho dos produtos que foram doados aqui por tanta gente que ajudou. Tantas mãos que se estenderam pra Lutigardi, pra Dona Maria José, pra essa família que tá sendo abençoada nesse momento. Tem aveia, tem óleo, tem tudo aqui que a família precisa. Tem comida, tem fraldas. Já são dois meses aqui de ajuda pra essa família tão necessitada que tá precisando tanto de ajuda mesmo. E mais, Dona Maria José, o cafezinho não vai faltar, né? Vai não, o cafezinho não, porque teve pessoas que já trouxeram, cesta básica, tá ali guardada já, cesta básica, pra esperar, Erli, pra comer com biscoito creme e caca, Erli. Olha aí, Erli, cafezinho com biscoito creme e caca, que quer coisa melhor? Não tem coisa melhor. Aqui na casa da Dona Maria José, essa família tão abençoada, que tá recebendo ajuda de tanta gente, uma coisa que representa tanto pra gente, Erli. É com você. Avisa a Dona Maria José aí, que Josimar, lá no Biscoito de Anjo, já mandou mensagem aqui. Ei, você vai tomar café aí, leva o Biscoito de Anjo, vou levar uma caixa de Biscoito de Anjo pra aí, quando eu for. Vamos tomar esse café aí. Se você me perguntar aqui agora, vou ser muito sincero e transparente com você, tá? Qual é o maior patrimônio que um homem tem? Acredito que é a sua família, né? E o maior patrimônio que eu tenho é a minha família. Aí digamos que eu tire minha família de lado, não vogue. Sabe qual é o meu maior patrimônio hoje, meu povo? Essa cena aí, tá? Qual foi o apelo que a gente fez no ano passado de pandemia, que essa cena aí não se repetiu? Gente ajudando gente, povo ajudando povo, tá? Pessoas se tornando solidárias àquele que precisa. A história dessa jovem aqui, ela era normal, igual a mim e a você, tá? E por conta de um problema de saúde, tá desse jeito aí. Mas mesmo assim, ó, feliz, sorridente. Quantas pessoas, viu, Lúcia Gatti? Quantas pessoas se olham agora no espelho e algumas tem tudo. Pisa no chão, corre, mas não tem vontade de viver. Não tem nada, né? Nessa cena aí, ó, com o meu maior patrimônio que eu tenho hoje, é o seu respeito. Que adianta, né? Lida de audiência no Ibope! E não fazer isso. Hã? Quero nunca, papai do céu, nunca me dê esse título. Se for pra, né? Entendeu, né, pai? Te amo, Senhor Jesus. Obrigado. Só tenho a agradecer. Me desculpa pelas vezes que eu reclamo da vida, que eu sou humano. Eu erro também. Papai do céu, me desculpa. Lúcia, chego já, viu? Marcar pra eu ir aí, levar uma caixinha de biscoito de anjo. Beijo!